Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chegou Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores, brancas, passe e enganar Flores, brancas, passe e enganar